Fala galera, tudo bem? Eu sou a Erika. E eu sou o Léo. Somos arquitetos de Cloud e o que a gente vai falar com vocês no DBA Brasil, que é no dia 24 de junho, às 11h30 até o meio dia e 20, na sala 707, é de arquiteturas modernas de dados. Como fazê-los? Será que é de comer, de passar no cabelo? Hum, não sei, né? Vamos descobrir? Então vem com a gente, participa e estaremos lá na sala 707 com vocês, tá bom?